Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Bola Amarela. Estamos aqui pela primeira vez desde o rescate que fizemos de Wimbledon e é caso para colocarmos a questão sobre o que é que se passou desde Wimbledon. De facto, talvez seja um bom ponto de partida para este nosso podcast. Não sei se se passou muita coisa, mas enfim, tivemos algumas novidades nas últimas semanas, se calhar começando por aí, começando por resultados. Pedro, o que é que destacarias mais? Obviamente tivemos o Alexander Zverev, mais recentemente a voltar aos títulos. Também o Taylor Fritz, dois jogadores que são relativamente topo, digamos assim, a vencerem títulos que por razões diferentes são importantes e que ainda por cima foram conquistados em casa. Mas diria que estamos naquela fase da época em que não se conseguem tirar muitas conclusões, se calhar para aquilo que vem aí, nomeadamente para o US Open que está aí à distância de sensivelmente o mês. É por aí, sim. Desde já os destaques são esses dois e eu diria que havia outro que podia existir que não se confirmou que foi do Stan Wawrinka, que seria uma grande história ele ter conseguido vencer o título aí um mago. Foi à final, que não deixa de ser incrível. E as declarações dele no fim do encontro foram brutais. Mostra que ele continua a gostar mesmo de jogar ténis. É um jogador que não tem nada a provar a ninguém e continua a lutar e a fazer tudo o que pode. Mas, de facto, eu acho que para o Alexander Zverev, mesmo tendo sido em terra abatida, acho que pode ter sido importante para ele. Desbloquear um bocadinho em termos de confiança, agora para uma fase da temporada onde ele tem tudo para jogar bem. Tal como o Taylor Fritz, que vinha de umas semanas menos positivas. Teve ali uma série de torneios algo embrulhados, sem jogar bem, sem aproveitar oportunidades, a ter derrotas que não devia ter tido. E acho que foi importante. Mas depois, é como tu dizes, tendo em conta o US Open, eu diria que já agora que o torneio de Washington pode haver algumas indicações ainda não perfeitas, já em Toronto aí sim. Já vamos começar a ter alguma ideia daquilo que poderá ser o momento de forma dos jogadores. Depois em Cincinnati, também com o Novak Djokovic. Eu diria que Cincinnati vai mesmo ser o ensaio geral, já vão todos ter um torneio grande nas pernas. Toda a gente, pelo menos, um torneio grande nas pernas. Então aí vamos poder começar a perceber quem são os jogadores da melhor forma, sendo que eu acho que não há grandes dúvidas sobre quem é que são os favoritos para o US Open. Novak Djokovic e o Carlos Alcaraz, acho que não há muito a fugir em relação a isso. Mas, de facto, destas semanas destacaria, de facto, esses títulos do Alexander Zverev e do Taylor Fritz. Também o do Andrei Rublev, que ganhou em Boston, é sempre um título. Ele está a ter uma boa época, sem se falar demasiado, mas está a ter uma boa época. E depois, por outro lado, o Kaspar Rudd, no 250 não conseguiu vencer. É algo que não é muito simpático para ele. Agora entrar nesta fase da temporada não aproveitou esta oportunidade, que não é muito normal, ainda por cima levou 6-0, mas houve esse lado. E depois, já agora, só para fazer esse apontamento, o Francisco Cabral e o Rafael Matos, que tiveram a sua primeira final juntos. Foi pena aí não terem conseguido jogar ao nível que tinham jogado no resto da semana e cederam nessa final de Bossa. Bom apanhado. De facto, o Rudd queria dar essa nota, um bocadinho estranha, especialmente a sua semana em Hamburgo, não tanto pelo facto de ter perdido, mas pela forma como foi jogando. Ganhou, mas levou um 6-1 do Baez, ganhou, mas levou um 6-1 do Garino e depois é completamente atropelado pelo Arthur Fiss. Queria também dar nota disso, porque de facto é um jogador muito entusiasmante, continua a mostrar que é um jogador com um talento bruto, brutal. Vamos ver se vai, de facto, dar o jogador. A exibição que ele faz contra o Casper Rudd é muito a lembrar, muito a lembrar o Carlos Alcaraz, em tudo. Na forma como, na atitude, na presença física, na forma como bateu na bola, na forma como foi para cima do Casper Rudd em momentos importantes. Ele fez, se não estou a erro, 35 winners contra 6, nessa vitória de 6-0, 6-4, frente ao Casper Rudd, nos quartos de final de Hamburgo. De facto, impressionante. Acabou o encontro com um jogo de resposta, com 4 winners direita, uma coisa perfeitamente absurda. Está à porta do top 50 já aos 19 anos. É claro que sabemos como o Alcaraz aos 19 anos já era número 1, como o Rune aos 19 anos já era top 10. Não sei como é que o Arthur Fiss acabará o ano, mas acredito que vai acabar o ano, provavelmente já dentro do top 30. Há outros jogadores que estão a aparecer e que estão bem e que apareceram também nesse torneio de Hamburgo. Os jogadores que eu gosto muito, por exemplo, o Daniel Altemeyer, é um jogador que tem feito uma boa época. Está já também ele à porta do top 50. Depois também tivemos nessas últimas semanas uma série de jogadores chineses, novamente, a aparecer muito bem. O Zhang Zizhen fez meios finais em Hamburgo. O Jerry Zhang, que está a aparecer bem também na América do Norte. Portanto, temos tido algumas histórias engraçadas e, obviamente, também no ténis feminino tivemos algumas histórias, sendo que, para mim, a mais importante até tem precisamente a ver com o ténis chinês, que é o facto da Zheng Kinuang, que é uma jogadora de quem se espera muito. Eu sei que ela, entretanto, já perdeu em Washington, mas é uma jogadora de quem se espera muito, porque é muito jovem e joga muito bem. Mas que, se não estou em erro, foi a primeira vez nos últimos dois anos que ela decidiu jogar um WTA 250. E ganhou. Ela, normalmente, só joga turnéis grandes e não tem conseguido fazer resultados, porque, normalmente, vai apanhar com jogadoras boas, como foi agora o caso. Apanhou o Madison Keyes na primeira ronda de Washington e acabou por perder. Mas decidiu ir jogar um torneio pequeno em terra batida, onde era a favorita, e acabou campeã. Já agora, também por falar nisso, em jogar um torneio pequeno em ser favorita, a Iga Schiantec foi jogar o seu torneio local em Varsóvia. É verdade que o torneio até tinha ali um ou outro nome interessante, nomeadamente a Carolina Mukova, que acabou por perder e acabou por ser um autêntico passeio para a Iga. O torneio de Varsóvia acabou por ser um título anunciado. De qualquer forma, e porque falámos aqui também em relação à Zverev, a importância que foi para ele ganhar o seu torneio local, acredito que também tenha sido importante para a Iga Schiantec ganhar o seu torneio local, ganhar pela primeira vez em casa, porque eu acho que, independentemente de ser número um ou de não ser número um, ou de ser maior ou menor, ou um jogador menos relevante, acho que é sempre importante, é sempre muito especial, ganhar o seu torneio local. Portanto, acho que essa é também uma das grandes notas destas semanas. Sendo que, e já fazendo uma passagem, antes de irmos a Toronto e a Cincinnati, lançando um bocadinho, se calhar com mais detalhe, mas temos tido também várias semanas de competição em Portugal e acho que merece a nota, porque tivemos uma grande semana na Figueira da Foz, para o ténis feminino português, e temos agora, isto depois já temos tido em Castelo Branco, já agora, o Gonçalo Oliveira a ganhar o seu sétimo torneio do ano, e agora no Porto Open estamos a ter muitos portugueses a ganhar. De facto, nem todas as semanas de torneios em Portugal têm corrido assim, especialmente nos Challengers, este ano, mas estas têm sido muito boas, não é? Sem dúvida. Tanto na Figueira da Foz, não só a Kika, também a Matilde conseguiu uma vitória brutal contra uma jogadora que está nos quartos de final, no torneio da WTA, esta semana, portanto, ela perde com a Matilde, a Jacqueline Christian, e agora, entretanto, ganhou a Mario Buscova, e está nos quartos de final em Praga, portanto, também para colocar aqui um bocadinho em perspectiva essa vitória da Matilde, mas, de facto, no Porto Open está a ser impressionante, não só as vitórias, mas a própria maneira como estão a surgir, e os jogadores que eles estão a alcançar, e neste caso falo, obviamente, do João Souza e do Gastão Elias, que estiveram parados muito tempo, vários meses, os dois lesionados, e a tentarem recuperar, a tentarem ficar em boa forma, e conseguiram vitórias que são, de facto, impressionantes. O Gastão Elias derrota o Quantan Alisse, ainda para mais em piso rápido, onde é o mais perigoso, consegue levar a melhor em 2-7, o João Souza derrota o Matia Bellucci, numa batalha muito dura, de quase 3 horas, também para ganhar no regresso à competição, ele estava, nem é só o facto de ter estado 2 meses parado, ele não ganhava nenhum encontro desde o Streele Open, portanto, foi, de facto, importante para ele, e ele ficou muito emotivo e com razão, mas depois não é só ele, de facto, está a ser uma semana muito especial, o Henrique Rocha ganhou o seu primeiro encontro num torneio de Challenger, o Jaime Faria também, é uma semana que pode ser muito importante aqui para vários jogadores, o Gonçalo Oliveira está num Challenger aqui no Porto Open, e está na 2ª Ronda igualmente, e de facto pode ser uma semana importante, em termos de pontos, em termos de ranking para eles, e é uma das vantagens, de facto, hoje em dia, temos de haver tantos torneios de Challenger em Portugal, torneios grandes, como este 125, é uma grande oportunidade para todos eles, e o quadro, da maneira como está, vai abrindo, e era uma grande notícia termos muitos portugueses nos quartos de final, nas meias finais, e que seja um português também campeão esta semana no Montaventino. Então, são muitos pontos, 12 e 25 pontos, são muitos pontos, só para a Kika, aqueles pontos foram muito importantes, e todos achamos que ela provavelmente podia ter conseguido vencer ainda mais o encontro, aquele encontro das meias finais frente à Carol Monnet, é uma adversária que está completamente ao seu alcance, e aqui no Porto é um bocadinho a mesma coisa, e são pontos que mudam, que mudam um pouco as carreiras, é claro que os miúdos, à partida, é uma questão mais natural, eles mais tarde ou mais cedo vão acabar, vão acabar por ir ganhando aqueles encontros, ir se mandando aqueles pontos, mas para o João Souza e para o Gastão Elias, o tempo já não é igual, o João está com 34, o Gastão vai fazer 33, os dois estão nesta altura à volta da posição de 350 do ranking, não vão conseguir entrar na maioria dos challengers se continuarem com este ranking, e isso faz com que eles venham a ter que vir a jogar turnéis que já não estão habituados, que não sei se querem, não sei se o João Souza e o Gastão Elias querem voltar a jogar futures, não sei se querem voltar a jogar sem apanha-bolas, não sei se querem voltar a jogar para uma vitória valer um ponto, para duas vitórias valerem três pontos, ou seja, eu não sei, e isto não tem nenhum aspecto crítico, no lugar deles não sei se querem, é preciso gostar muito de ténis, eu acredito que eles gostem, dir-me-á, acho que ok, mas eles ainda têm relativamente anos à frente se o corpo ajudar, que essa é outra questão, e esta é a profissão deles, portanto não tem outro remédio, mas se calhar tem, e eu acho que sim, acho que é importante, o próprio João Souza não abriu muito o jogo em relação às semanas seguintes, porque eu acho que também tem a ver com isso, ele não tem um calendário definido, porque uma boa semana aqui no Porto pode mudar esse calendário completo. Sim, se conseguir entrar no Porto 250, as coisas mudam radicalmente. E para o Gastão, exato, para o Gastão a mesma coisa, agora lá está, temos uma série de challengers, ainda temos três challengers até ao final do ano, três challengers em terra batida em Portugal, estou em crer que eles os poderão jogar, agora não fará grande sentido agora parar e depois só voltar para jogar no final de setembro em Braga e no CIF e depois esperar até à maia, portanto eles vão ter que decidir o que fazer às suas carreiras, eu acho que vai depender muito também daquilo que se passar esta semana, já para não falar, por exemplo, do João Domingos, o caso ainda é mais gritante, está atualmente fora do topo 500 e voltou aos ITFs, esse sim, com 30 anos, imaginemos que faz, que ganhe um ou dois encontros esta semana, só blocos de mais de 100 lugares ou 150 lugares no ranking e isso muda tudo, de facto nesta fase da carreira para estes miúdos, o Gonçalo Oliveira tem estado numa trajetória consolidada, neste momento é o número 3 nacional e eu acho que o Rui Machado está no Porto e eu acho que um dos pontos de interesse também vai ser perceber e o João Souza falou disso, estamos a 5, 6 semanas da Taça Davis e eu acho que o Rui Machado vai ter a sua convocatória mais difícil de sempre, honestamente, porque tirando o Nuno Borges e o Francisco Cabral e provavelmente o Fred Silva, que apesar de ter perdido aqui no Porto está muito acima dos outros todos no ranking. E esperemos que o Nuno já esteja bem e que já tem competitivo novamente. Gostou em crer que sim, ele está a treinar no Porto, no Porto Open esta semana, a última vez que falei com ele, ele até estava tentado a ir a Toronto, portanto, a partida está recuperada e obviamente vai jogar a Davis, a menos que tenha uma recaída que esperemos que não aconteça, mas de facto, tirando o Nuno Borges, o Francisco Cabral e provavelmente o Kiko, sobram dois lugares, sendo que obviamente há duas opções mais lógicas que seriam as do João e do Gastão, mas é preciso que eles estejam em forma física e etnística para isso e o Rui Machado vai ter que identificar isso porque de facto há e também pode haver eventualmente uma, não sei qual é que é o pensamento do Rui Machado nesta altura, mas pode começar a tentar fazer uma transição e se calhar num dos lugares levar o Henrique, por exemplo, para se aventar à equipa, não sei se é já, não sei se será já para uma eliminatória com a Áustria, mas... Sim, em teoria, isso é uma hipótese, mas também lá está, o Rui Machado acumula a função de treinador do Henrique Rocha, não sei se nessa semana havendo e há torneios internacionais em Portugal, se fará sentido queimar uma semana entre aspas e levar um jogador para a Áustria quando estão a haver torneios em Portugal, acho que há muitas coisas a ponderar. E iria para não jogar, obviamente, iria para lá, iria para não jogar, não é óbvio. Acho que irá ser uma convocatória muito engraçada, mas lá está também todos os cenários que possamos especular agora, depois também perdem alguma atualidade, dependendo daquilo que se passa no Porto, eventualmente se o João Sousa e o Gastão Elias forem os dois como nós esperamos à meia-final e jogarem contra o outro, se calhar a partir daí fica mais ou menos claro que eles ainda são jogadores indispensáveis à seleção nacional. Apenas para concluir, já falaste um bocadinho de Toronto e de Cincinnati, Toronto para os homens, Montreal para as mulheres, mas de facto será nestas duas semanas que vamos ver que vamos ver realmente como é que estão os jogadores. Carlos Alcaraz pode abrir aqui um fosso na liderança do ranking, ele não defende muitos pontos, o Djokovic como sabemos não defende nenhuns, mas o Alcaraz defende poucos e vai jogar mais um torneio do que o Djokovic, vai jogar em Toronto, não sei que expectativas tens em relação a isso e por outro lado o que é que achas da ideia e da opção do Djokovic ter escolhido jogar apenas um torneio. Sabemos que não é a primeira vez que isso acontece, mas enfim, talvez fosse-se esperar que ele no seu primeiro ano após esta polémica toda, nos seus primeiros torneios, aliás, após esta polémica toda podendo competir na América do Norte, talvez fosse-se esperar que ele fosse a Toronto, um torneio onde ele já ganhou várias vezes, mas optou por jogar apenas em Cincinnati. Sim, é um facto em relação ao Djokovic, de facto, ele depois do Imbolano disse logo que o plano era só jogar um torneio, portanto não foi surpreendente o facto de ele desistir do Canadá, mas olhando para aquilo que é de facto o seu momento da carreira e é óbvio que é uma superfície diferente, por exemplo, da terra abatida em que ele aí precisa de encontros e precisa de torneios para ficar confortável, eu penso rápido e isso não é tão importante para ele quanto isso, mas é como tu dizes, depois de tudo o que se passou seria-te esperar que ele juntasse dois torneios, mas lá está, se calhar ele também sente qualquer coisa no seu corpo que sabe que não pode esticar ou que não pode exigir demais sob pena eventualmente de chegar um bocadinho mais massacrado ao US Open e quer chegar no pico da forma e eu acho que ele também tenta compensar isso um bocadinho com aquela decisão de jogar pares em Cincinnati e se calhar é para ter mais uns setes nas pernas trabalhar outro tipo de questões e então junto aos singulares aos pares em Cincinnati e quanto ao Carlos Alcaraz de facto tem essa oportunidade e ele não esconde também que essa questão do número um no mundo está sempre presente na sua cabeça o peso maior vai ser obviamente no US Open quando ele defender o título e o Novak Djokovic não defender nada sendo que também tal como tu já referiste no outro podcast as pessoas podem pensar nisto mas no Open da Austrália invertem-se os papéis vai estar o Carlos Alcaraz em branco Novak Djokovic a defender o título portanto uma questão anula mais ou menos a outra logo aqui temos estas duas semanas vão ser importante para o Carlos conseguir libertar-se se calhar um bocadinho desse peso dessa pressão se bem que eu acho que ele nunca entrará no US Open muito preocupado se é número um o que é que tem de fazer para continuar a ser ele quer ganhar o título outra vez portanto acho que vai sempre falar isso mais alto do que qualquer questão de número um do mundo mas estou curioso para ver como é que ele vai voltar porque no ano passado no Canadá ele perde cedo com o Tommy Paul ficou essa dúvida no ar portanto ele não arrancou logo em grande forma no piso rápido estou curioso com mais um ano nas pernas ver como é que ele como é que ele vai jogar e também o que é que a concorrência pode fazer como é que vai surgir o Yannick Siner quem é que poderá incomodar e depois uma nota é de lamentar de facto o Nick Kyrgios cada vez me vai parecendo mais que se calhar não vamos ver a jogar este ano não sei quando é que ele volta isto está isto está muito estranho era o joelho agora é o pulso está tudo muito esquisito em relação a ele vamos ver se volta ele tem ele tem ele tem ele tem dito algumas coisas é claro que eu também acho que é para criar notícia eu acho que ele vai acabar por voltar porque ele gosta demasiado de cá andar mas mas ele disse qualquer coisa como deixa aqui ele perteneu um dado estatístico e deixa aqui um dado estatístico é para não falarem muito mesmo que eu não volte uma coisa assim mas enfim tem sido muita tem falado muito e para dizer muita porcaria ultimamente Nick Kyrgios é para criticar é para criticar o ténis feminino que não deve ter oferecer o mesmo dinheiro é para é para dizer que que jogadores desconhecidos não conhece os jogadores é para dizer que o Pablo Carrinho Busta tem tido mais empatia em relação à sua lesão do que o próprio Nick Kyrgios quando eu não vejo ninguém não vejo ninguém as pessoas que o acusam eu até acho que o Carrinho foi absolutamente esquecido sim exatamente é claro que também foi esquecido porque de facto ele não joga não joga há muito tempo e vai desistindo mais ou menos até com antecedência e Nick Kyrgios desistiu depois do quadro do England sair quer dizer também não ajuda e desistiu a dois dias da defesa do título Washington portanto também tem um bocadinho a ver com isso isso cria notícia e para além disso Nick Kyrgios é muitas vezes acusado pelas pessoas de ser um jogador part-time um jogador que não joga e não sei o que mais precisamente como resposta a bocas que ele deixa nas redes sociais portanto se ele critica um jogador que é campeão de juniors de Roland Garros e diz não sabe quem é o Dino Prismich é claro que vai levar com respostas do género estes são jogadores no ativo ao contrário de ti que estás sempre aleijado portanto eu acho que isto acaba por ser é óbvio que é bullying de internet e nós não somos a favor disso mas é igual àquilo que ele faz aos outros ele acaba por ter que ele acaba por ter que levar com respostas que estão a nível do tipo de comentários que ele faz já agora dizer que é triste de facto o Pablo Carrinho Busta também ele um bocadinho à semelhança é da mesma geração do João Sousa um bocadinho mais novo um jogador que estava no melhor momento da sua carreira provavelmente a jogar o melhor ténis da sua carreira quando começaram a aparecer quando começaram a aparecer problemas físicos complicados e aqui está ele de quase top 10 e de campeão de Masters 1000 e de jogador que o ano passado chegou chegou às oitavos de final ainda do US Open e fez uma boa ponta final do ano com um jogador que vai sair do top 100 e vamos ver obviamente vai voltar com o ringue protegido mas vamos ver como é que ele vai voltar temos visto como há jogadores que voltam bem Alexander Zverev para mim o maior exemplo recente Zverev está a top 10 praticamente já no ano a seguir a voltar também temos tido historicamente todos os exemplos enfim o próprio Kane e Shikori que já voltou várias vezes agora está a tentar voltar outra vez e voltou logo a um nível bem decente embora agora parece que tenha os exemplos menos bons é isso Stan Vavrink e Dominic Thiem demoraram muito tempo Dominic Thiem está a demorar muito tempo Vavrink Andy Murray demorou algum tempo ainda Vavrink sim Andy Murray continua a demorar não é mas lá está para voltar a um top 50 demorou muito tempo mas é isso também há lesões e lesões de todos esses casos a de Andy Murray é mais degenerativa Andy Murray nunca mais vai voltar a ter o corpo que tinha aparentemente jogadores como Dominic Thiem tem 29 anos e já não tem dores no pulso é mais estranho perceber como é que ele não como é que ele não volta agora agora vamos ver o que é que vai acontecer em relação ao Carranho e se ele conseguir voltar fisicamente bem da lesão no cotovelo e também em relação ao Kyrg obviamente foi o joelho agora o pulso às tantas o mais importante para ele se calhar é mesmo pôr o corpo todo com força para tentar voltar se obviamente quiser mas enfim vamos ter semanas de interessantes seguramente as duas próximas com dois Masters 1000 dois WTM 1000 também enfim com muitas questões para responder também do lado feminino já se sabe que a Karolina Bozniacki vai voltar é obviamente uma das um dos pontos de interesse principais mas o circuito feminino continua a ser continuar a ter aquelas aquelas três jogadoras que são na minha opinião favoritas a Onze Jaber que foi vice-campeã do Wimbledon entretanto existiu também de Toronto a própria a própria Iga Svantec como dissemos já jogou vamos ver como é que volta a Marqueta Vondruchera campeã do Wimbledon por vezes ainda me esqueço de facto foi uma loucura mas vai ser interessante perceber se eventualmente ela vai conseguir agora que está no top 10 e vai ter seguramente bons quadros vai conseguir ir em piso rápido aparecer também aparecer também a bom nível mas já sabem tudo isso para acompanhar aqui no nosso site nós voltamos em breve com mais uma edição do podcast do Alamarelo e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri